A Dona Aranha Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Vem uma chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Vai Dona Aranha, sobe e desce sem parar Lá vem a chuva, ela vai te derrubar Vai Dona Aranha, sobe e desce sem parar Lá vem a chuva, ela vai te derrubar A Dona Aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente É, não é que eu estou gostando desses bichinhos Comecei a achar eles bem fofinhos Aracnídeo, certo?